Querido Jesus, obrigado por mais um dia vencido. Obrigada por todos os gigantes que o Senhor colocou embaixo dos nossos pés. Obrigada porque o sol se põe mais uma vez, Senhor, por causa de nós. Deus, que o Senhor possa nos guardar durante essa noite. Que o Senhor possa nos proteger. Que o Senhor possa liberar ainda mais anjos para trabalhar ao nosso favor. Que o Senhor possa, Pai, nos conduzir pelo caminho eterno da Tua Palavra. Unja a nossa cabeça com óleo, que o nosso cálice transborde. E que o Teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.